Olá pessoal, eu sou o Lênis do Por Aí de Barraca e hoje eu tô aqui pra gente dar continuidade às filmagens do Rango de Camping pensando nas festas do final de ano. Hoje a gente vai fazer o nosso prato principal que vai ser um peixe no papelote feito na churrasqueira. Pra fazer o nosso peixe então a gente vai usar, no nosso caso a gente vai usar o filé de bacalhau de salgado, mas você pode usar qualquer filé de peixe que você quiser, tomate, cebola, quem a gente tá usando a cebola roxa pode ser a cebola comum, batata, azeitonas pretas, algumas especiarias da Multigosto e também o azeite. E a gente vai finalizar dando um toque com o alecrim. Começando a montagem do nosso papelote, então a gente vai colocar aqui um pouquinho de azeite embaixo, pega um pouco de azeite, aí eu vou colocar aqui numa sequência. Vou fazer aqui uma cama com batatas. Eu tenho o costume de, durante as camadas, ir colocando já um pouco de tempero, tá? Só tomar cuidado pra não deixar muito salgado, muito temperado, mas eu gosto de sempre ir jogando um pouquinho do tempero aí. Então aqui um pouquinho de sal, um pouquinho de sal rosa, vou jogar também um pouco de pimenta do reino. Agora a gente vai fazer uma camada com cebolas. Mais um pouquinho de sal, mais um pouco de pimenta do reino, tá? Pimenta. Por cima de tudo a gente, a gente vai colocar o filé do peixe. Aqui estão os nossos dois filés de bacalhau. Eu vou colocar, então, vou regar mais azeite, uma dose generosa de azeite, mais sal, mais um pouco da nossa pimenta do reino, algumas azeitonas, e o nosso ramo de alemão. É isso. Agora eu vou fechar o papelote e ele vai pra churrasqueira. Pessoal, faz cinquenta minutos que o nosso peixe tá aqui no papelote, né? Que o nosso papelote tá montado, a gente vai tirar ele agora, já é pra tá pronto, porque o peixe cozinha rápido, né? Vamos lá? Tomar cuidado na hora de abrir, porque ele vai tá super quente. Tá bonito, hein? Pena que não tem cheiro. Pra vocês sentindo o cheiro do tanto que tá gostoso. Depois do papelote, agora montado no prato, tá aí o nosso prato principal, nossa dica pro final do ano, o nosso peixe no papelote, aqui no caso o nosso bacalhau no papelote. É isso aí, se você gostou, se você tem curtido o rango de camping, se você fizer alguma das comidas que a gente tem feito aqui, faz, manda um vídeo, posta uma foto e marca a gente, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho